Quando eu começo, de cima para baixo, eu tenho que confiar na minha liderança. E aí eu faço esse processo de transformação. Então, sobre isso que nós vamos conversar, nós temos o PACE, daqui a PACE, quase que novamente, que é uma mudança organizacional. Então, para contar essa história para nós, eu gostaria de chamar o PACE Anônimo, o Conselho de Diretoria, e dali para baixo você tem gerência e execução. Forma clássica, está rodando há alguns anos, algumas décadas, o acionista, ela não se paralaga, o Conselho de Diretoria, está tudo envolvido. E a coisa mais agoniante ainda, está certo? Quando você entra num mundo em que cada vez mais nós somos convidados a trazer para o nosso quadro de acionistas, colaboradores de negócio, elas também fazem parte do grupo, está certo? Elas estão envolvidas num processo como um todo. E aquela divisão clássica que a gente tem, acionista, administrador, gestão, começa a se embaragar. Tem que se preocupar com talentos, com estrutura de capital e com risco empresarial. na conversa de hoje nós vamos concentrar muito em talentos, em gente, é gente que está envolvida em todos os papéis e cada vez mais a mesma pessoa pode ter um ou mais papéis dentro da organização. que são boas pessoas, se juntaram, tiveram ideia e começaram a trabalhar juntos. Não tinha papai, não tinha titio, tinha sonho, tinha desejo. Eu sou tão dado, acho que nós também vamos falar com isso, perfeito? Qual é o bom senso? Eu tive um processo de ruptura, eu perdi gente, os meus relacionamentos estão ruins, paro, freada de arrumação, vamos ver o que nós podemos fazer para recuperar, porque a ideia continua boa, a oportunidade continua boa. É um estilo clara-seio de viver num mundo de hoje em que tem phantom share, tem um gênio que faz o desenvolvimento de programas, tá certo, e no fim do mês tem para a ponta. Pedro.